De 26 de agosto a 29 de setembro é transmitida a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão em dois blocos. Na televisão, o primeiro bloco vai ser veiculado às 13 horas e o segundo às 20 e 30. No rádio, haverá um bloco às 7 da manhã e outro ao meio-dia. A transmissão obrigatória é de segunda a sábado. Por conta disso, tem mudança na exibição de alguns programas da NTV. O 30 minutos será exibido mais cedo, de 10h50 da manhã até 11h20. Na sequência, tem o programa Gui Boaventura que vai até às 13 horas. A partir deste horário, será exibida a propaganda eleitoral obrigatória. À noite, os programas das 18 horas e o NTV News às 19 horas continuam nesses mesmos horários. A propaganda eleitoral obrigatória será exibida a partir de 8h30 da noite.